A gente vai aprender a fazer duas deliciosas receitas de Natal. Uma, eu fui informado que os meninos já, ó, pra dentro, ó. A outra, eu falei, gentileza deixar comigo aqui até a segunda ordem, né? Rechear o panetone e um delicioso bombom aberto de morango. Bombom aberto de morango já era, eles já comeram ele aí. Só de falar já deu água na boca, né? Miguel Braz e Wellington Cunha, que deveriam ter guardado um pedaço do recheado do morango pra mim lá, foram fazer, aprenderam a fazer, né? E trouxeram a reportagem pra gente aqui, ó. Balançando! Quem é que resiste a essas delícias? A travessa de chocolate aberto com morango já estava preparada para ser entregue. O alimento era de lamber os dedos. Outros ingredientes sobre a mesa eram para preparar outras receitas típicas na época. Uma delas é o famoso chocotone. Tudo é feito pela Lorena Cristina, que trabalha como confeiteira há cinco anos. E fim de ano, a demanda aumenta. É fim de ano, vem Natal, ano novo. É o momento que várias famílias se reúnem para confraternização. É comida, é doce. E claro, pra gente saborear esse restinho de 2023, a gente vai aprender algumas receitas, e claro, para dividir com a família. Primeiro a gente vai falar sobre o chocotone, mas quem vai explicar pra gente, quem vai saborear pra gente, quem vai enfeitar, é a confeiteira Lorena Cristina. Lorena, seja muito bem-vinda, fala um pouquinho pra gente. Você vai preparar o chocotone pra gente, gulmertizado. Fala um pouquinho pra gente. Então, aqui é muito fácil de vocês até fazerem em casa, né? Você pode comprar um chocotone no supermercado mesmo. E aqui a gente vai rechear ele com ninho e brigadeiro. Fica excelente e você pode fazer do seu jeito. Aqui a gente pode decorar com morangos, com doce. Fica a seu critério. Do jeito que você quiser. E fica uma delícia. Só de você falar, já deu água na boca. Vamos então preparar o chocotone? Vamos, vamos agora. Gente, o primeiro passo aqui, eu vou tirar essa tampa pra gente colocar bastante recheio aqui dentro. Aí eu reservo essa tampa primeiro. É muito fácil. Com uma faca, a de serra é mais fácil, tá gente? Você vai tirar o meio. Olha que delícia, gente. Mas essa parte você não joga fora. Não, você pode reutilizar com outra coisa. Comer com cafezinho é bom, né? A gente vai tirar essa parte aqui de dentro. Vou tirar, tirado. É. Vou mostrar pra vocês. Olha, eu tirei bastante, ó. Ficou com espaço bem fundo. E aqui a gente vai lotar de recheio. Primeiro você vai colocar o quê? Primeiro eu vou colocar brigadeiro, gente. Brigadeiro tradicional, gourmet. Bem cremoso. Enchi com brigadeiro. E agora eu vou vim com brigadeiro de ninho. É uma combinação, assim, perfeita. Parece tão dulce, né? Olha, bem cremoso. Bem cremoso mesmo. Agora você vem com a tampa. É bem simples. A tampa vai grudar, né? Por causa do recheio. E aqui por cima fica a seu critério, né? A sua criatividade. Ou você pode passar aquele chocolate, tipo de barra, que ele endurece, que é fácil pra manusear. Ou você pode vir e fazer uma decoração, né? Aqui no meu caso eu vou decorar com brigadeiro de ninho. Vou intercalar o brigadeiro de ninho com brigadeiro. Isso vai ficar bom? E agora aqui, só pra dar um acabamento, né? Bem bonito. O bora é só uma das opções, mas fica a critério de quem fizer. Fica a critério de quem fizer. Aqui é só pra ficar mais atraente, né? Mais bonito. Vamos colocar um granulado de ninho aqui em cima. E em menos de 5 minutos, tá pronto o nosso chocotone recheado. Olha que delícia. É bem prático mesmo, é bem rápido. Quem não gosta de chocotone, com certeza, a partir de agora, vai gostar, né? Com esses recheios, com brigadeiro, com morango. Combina com muita coisa, né? Você pode colocar um mousse de maracujá aqui dentro com brigadeiro, fica muito gostoso. Prestígio, quem gosta de coco. Coco e chocolate é uma ótima combinação também. Ninho com Nutella, que é o queridinho do pessoal. Então, assim, dá pra agradar a todos. E não é desculpa, né? Quem quiser comer, já sabe onde encontrar. Ou se preferir fazer em casa também. É super prático, super rápido. Super fácil de fazer. Hoje você tem, no supermercado mesmo, né? Você consegue encontrar a variedade de marcas. Fica a seu critério, o que você mais gostar. E é só rechear que fica perfeito. Muito bem. Além do chocotone recheado, a gente vai mostrar outra receita. Vamos. Após a gente aprender a fazer o chocotone recheado, a gente vai fazer agora o bombom aberto de morango. A Lorena já está preparando os ingredientes, ela vai vir até a mesa e vai nos mostrar todos os preparativos. Lorena, a vasilha já está pronta agora. Fala um pouquinho pra gente como que vai ser toda essa preparação. Vamos lá. Gente, aqui eu estou fazendo em uma tapaué mesmo, de plástico, pra mostrar pra vocês que vocês podem fazer em qualquer lugar. E que o que vale é a finalização. Vocês vão ver que no final vai estar maravilhoso e super apresentável pra você comer, pra sua ceia de Natal. Dá pra fazer vários recheios. Aqui a gente vai fazer um bombom de travessa de morango. Nele vai ninho, brigadeiro, morango e brownie. Maravilhoso, fica perfeito, super gostoso. Esse ninho que a gente usa é um creme, então ele fica bem suave, bem leve mesmo, não fica nada enjoativo. E vocês vão ver. Aí, vamos começar a montar? Vamos. A primeira camada aqui a gente vai colocar o creme de ninho, né? Aqui a gente colocou o creme de ninho primeiro. Agora a gente vai vir com o brownie. O brownie já está pronto. E aqui tem a opção de você fazer com brownie, tem a opção de você fazer com bolo, tem a opção de você fazer com biscoito, mais ninho, naquele biscoito de champanhe. Fica a seu critério. O que você mais gostar. O caso agora é a segunda camada? Isso, aqui é a segunda camada, a gente vai colocar o brownie. Agora a gente vai salpicar os morangos que já estão aqui picados, olha. É uma combinação, gente, fica perfeito. Aí fizemos uma camada, então, de creme branco, uma camada de brownie, uma camada de morango, né? Aí agora a gente vai finalizar com brigadeiro. Um brigadeiro super cremoso, super equilibrado, muito gostoso. Colocamos, ó, olha como já ficou a apresentação, como fica bonita, tá vendo? Agora a gente vai finalizar colocando uns morangos aqui por cima. Como eu disse, a finalização é tudo, né? Agora vai colocar outro ingrediente? Vou colocar o brownie mesmo, né? Ele só tá picadinho pra gente decorar. Aqui é uma opção pequena, que dá pra duas, três, quatro pessoas comerem à vontade e não desperdiça, né? Ou se você quiser fazer uma travessa maior, é só aumentar a quantidade. Mas agora, se for uma pessoa que gosta muito de doce, come... Começosa! Pega a colher, senta no sofá, geladinho, nossa! E aqui a gente vai finalizar com um granulado. E está pronta a nossa receita. Olha só, o nosso bombom aberto de morango. Olha, gente, ficou bem apresentável mesmo e imagino que tá uma delícia. Tá uma delícia com todos esses ingredientes. É fácil de fazer também, o bombom aberto de morango é fácil de fazer. Como a Lorena disse, os ingredientes também a gente encontra nos supermercados, em outros comércios. Então, assim, se você tem interesse de fazer ou pode encomendar também. Lorena, mas agora partindo pro outro lado, né? É fim de ano, mas a demanda, você trabalha como confeiteira, a demanda aumenta neste período, né? Fala um pouquinho pra gente. Olha, o Natal é a segunda data comemorativa que a confeitaria mais lucra, né? Que tem mais vinda. A maioria das pessoas trabalha no Natal até tarde, então procura um meio mais fácil, né? De chegar em casa, já tem uma sobremesa pronta, uma ceia pronta. Então, a demanda aumenta muito. Essa semana, da agora pra frente, é uma loucura. Não só com sobremesa, quanto lembrança corporativa, né? Que muitas empresas gostam de presentear seus funcionários. Então, assim, é uma época que a gente trabalha muito, a gente é bem valorizado e é muito bom isso. É uma época, como você disse também, né? Isso é mais o Natal, período de Páscoa também. Mas em outras ocasiões, por exemplo, para aniversário, para uma festa, você costuma fazer encomenda? Sim, a gente trabalha com encomenda de doce, de bolo, de torta. Eu trabalho com cesta, de café da manhã. Então, assim, o meu leque é bem grande. Eu atendo o cliente, o que ele pedir, a gente está tentando fazer do jeito em que ele gosta. E há quanto tempo que você trabalha como confeiteira? Olha, eu estou na confeitaria, vou fazer cinco anos já. Cinco anos. Eu abri mão da faculdade, eu fiz direito oito períodos, larguei a faculdade. Todo mundo, na época, me chamou de doida, né? Trabalhava, fazia estágio dentro da delegacia, mas eu abri mão para começar a empreender e fazer o que eu gostava mesmo. E hoje, eu sou muito feliz com o que eu faço. Mas você vai voltar a concluir o direito, né? Não sei não, não garanto. Mas quem sabe um dia. É, falta só um ano, né? Falta dois períodos só. Tem que voltar, né? Tá bem, pessoal. Então, duas receitas fáceis para vocês passarem o Natal, o Ano Novo com a família. E, claro, né? A gente vai provar também. Então, vocês vão acompanhar tudo isso aqui pela TV Leste. Aplausos para a Lorena, que manda bem como doceiro aqui. Volte logo, Lorena. Termine lá o nono e o décimo período de direito. Eu sou da área do direito. Termina logo. E continue tocando sua vida para frente. E quero agradecer a Lô, assim cariosamente chamada, pela lembrancinha que mandou. Mandou a torta aberta de morango. Como é que chama lá, diretor? Não sei o nome de doce, não é. Diretor sumiu também. Bombom aberto de morango. Agora é o outro. O que eu entendo de macarrão na chapa está aí agora. Bombom aberto de morango. E mandou... Você gosta desse aqui, ô, Bebiano? Você gosta desse docinho aqui? Bah, bah. Você estava aí sábado? É, então você não vai participar desse aqui, não. Aqui só eu, Nike, La Monier, Gabigol. Desce aí, Gabigol. Desce aí, Gabigol. E Gustavo Paim, obrigado. Então tá, vou repartir com todos vocês. Tá, assim. O negócio é cheiroso, né, rapaz? Esse morango dá um tchan, aquele negócio.